Estava com uma folguinha, levei numa busquetaria para lubrificar e apertar, mas é agora, hoje eu acho que ele quebrou mesmo a bacia. Eu estou daquele jeito, apertado sozinho aqui, Felipe. Você acha que você consegue fazer hoje? Não digo que não. Moço, a gente está na estrada, vai precisar acampar aqui na frente da sua loja para esperar até arrumar isso. Se você tiver paciência e dar um tempinho até terminar esse trânsito na frente aqui, tem que entregar hoje também. Tranquilo, o que nós mais temos agora é tempo, a gente não sai daqui sem arrumar. Vamos lá, conseguimos o cara que vai arrumar aí, aí esperar, ficar de boa aí, fazer um lanche. De novo? É. Uma bonitinha cidadezinha aqui, a gente está em Itaporanga, que é um pouco antes da tal da ponte que está sendo reformada. Depois a gente vê o que faz, né? Adiantou uns quilômetros para nós, né? É. Da maneira mais legal que poderia ter sido mesmo. De repente a gente chega em Trancoso. Será que hoje? Hoje não, né? Não sei. Ele falou que vai demorar um pouco aí. Vamos ver. Vamos ver. Mas arrumando a bicicleta, já está beleza, amanhã a gente cega, não tem problema. Todas as vezes quebrou o negócio que fecha ela, não foi? Vamos montar aí para ver. Pegador 17 aí. O Grilo falou para eu já ir abrindo aqui, para agilizando. Então, vamos dali. A gente está pensando em tentar ir para Trancoso ainda hoje, porque dá uns 16 quilômetros, coisa assim. Então é bem pertinho, teoricamente, né? Parece 16 quilômetros. Nessa estrada não é tão pertinho, mas... Daqui para frente, moça, a estrada melhora? Pegamos aqui a estrada. Para lá. Agora até ali melhora, né? Até a pista melhora. Até a pista melhora. É. Mas daqui para lá. Agora você vai pegar um vale ali, bonzinho, porque está... Não acabou de falar da terra ainda mais. Olha, eu estou com três esferas só. Caraca. Ele até abriu e limpou. Aí você pode ir até para o Porro de São Paulo se quiser agora. É. É. Não vou provar, não. É. Ó, da hora. É. Quanto que eu te devo, Grilo? Vou soltar aqui. Mas faz esse trampo aí com 20 compras. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho que trocar tudo. Coragem na bagagem, irmão, viu? É. Coragem na bagagem. Coragem na bagagem. Coragem na bagagem. A gente acabou de descobrir que, na verdade, Itaporanga é a cidadezinha tipo aqui, antes da pracinha, da pracinha para trás. E agora, exatamente onde a gente está, é a aldeia Ibiriba. Que é o nome de uma árvore que dá origem ao Birimbau. Olha que maneiro. Não sabia dessa informação. Acabei de descobrir isso. Estamos aqui, mas a gente vai embora. Por quê? Porque arrumou a sua bicicleta. Uhuuu. Vamos chegar em Trancoso, então. Não eram nossos planos, mas vamos chegar agora. Gente, é assim que acontece. É assim que acontece. É assim que é a vida. Então, bora? Bora. Então, bora. Valeu, gente. Valeu. Nossa, não tá sem nenhum barulhinho. Olha que beleza. Nossa, agora que eu tô chegando na minha baía. Me lembra aí que eu tô com uma albeola, na verdade, na baía. Nossa, é verdade. E esse tempero aqui é o chamego. O rai em casa. E o? Fim de cebola, alho. O cheiro é esse aqui. Esse aqui é o alho frito. Fazer um arrozinho. Ah, esse cheiro é bom mesmo. Esse é bom. Cadê eu pegar o meu dedo? Opa. Esse aqui que a gente vai levar. Boa. É. E o que que tem nesse tempero pega-marido aqui? Ele tem orégano, tem quinto, tem quimitão, tem cebola verde. Tem amor também? Tem. Tem. Tem que ter um amor. Esse aqui que é o shopping indígena que falaram. Que bonito esse mosaico, né? Aham. 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 Então aqui nesse shopping tem arte de todas as aldeias aqui. Todas as aldeias. De todas. Legal. E aqui eles trabalham mais com peças de ouro. Aham. Aqui no embirilho. É, embirilho. Porque aqui fica mais próximo assim de trancouro, de porcos e dos outros. Tá bom. Aham. Esse é um tamanho maior. Olá. Tudo bem? Tudo bom? Faz com vontade, viu? Obrigada. Aqui. Eu faço assim umas peninhas pra decoração. Assim com as peninhas bem compridas pra decoração. Faço brinco também desse jeito. Faço gargantilha desse jeito aqui. Ah, esse foi a senhora que fez? É. O trabalho que eu faço, sabe? Aham. Esse daqui já é o meu dedo que faz. Isso aqui é emarrar na perna e no braço. Pra dançar? Sim. Pra dançar o toré. Ah, o toré. O que que é o toré? O toré é a dança indígena. Ele amarrar no pé e no braço e faz dança. Ele faz as leisinhas aqui, ó. Aham. É. Meu trabalho. Eu faço esse trem aqui também que roda isso aqui, ó. Aham. É. E como que você aprendeu a fazer? Meus pais, né? Me ensinaram a fazer, né? Quando eu era pequena, ele chegava e fazia. E aí eu aprendi a fazer também, né? Muito bom. Foi aprendendo e agora tem um... Uma artezinha pra fazer as coisas. E a senhora nasceu aqui mesmo? Eu nasci aqui mesmo. Nasceu, cresceu, morou... Ih, morou e tô aqui ainda. Coisa boa. E como que é o seu nome? Meu nome é Jussara. É? Jussara? Jussara. Prazer. Obrigada. Obrigada. E aí vai o passeio assim, gente? Boa demais. E quanto tempo vocês estão viajando? Cinco anos. Olha que legal. E vocês moram aonde mesmo? Na barraca. A gente não tem casa, não. E hoje vocês vão dormir? Então, né? A gente tava... Vamos continuar a história aqui. A gente tava ali na bicicletaria, né? Comentamos aqui da aldeia Ibiriba e que a gente ia seguir pra Trancoso. Ah, e também que a gente precisava fazer xixi. E aí o rapaz da bicicletaria falou pra gente vir aqui no shopping indígena. E a gente ficou ouvindo. E é mó legal. E visitou e tal, tal, tal. E aí, enquanto a gente tava visitando, uma moça que trabalha aqui, que a gente não sabe o nome dela, mas a gente vai perguntar já já, convidou a gente pra acampar no quintal da casa dela. Aqui na aldeia. E aí a gente botou fé. Porque assim, a gente tá uns quantos quilômetros de Trancoso? Uns 15, né? E tipo, se a gente saísse daqui agora, a gente ia chegar lá já meio que anoitecendo, escuro. Aí nós ia ter que descolar um lugar pra ficar. Trancoso é badalado. Então não é só chegar e tacar a barraca na praça, entendeu? Aí acho que vai ser mais prudente a gente acampar aqui, descansar também, que hoje foi meio doideira, né? É, aconteceram muitas coisas, os inesperados assim também. E aí amanhã a gente sai, de repente já vai até Arraial, e a depender de como for Arraial a gente já passa até pro Porto Seguro, porque em Porto Seguro a gente tem um lugar seguro pra ficar. Olha aí. Mas também, né? Vamos dar aquela conhecidinha lá em Trancoso, aquela conhecidinha em Arraial. Você viu hoje, né? Você viu como que é. A gente saiu com uma ideia e ela não aconteceu. Assim, é legal ter um plano, né? Mas também se o plano não acontece... Desapega. Só vai assim. E geralmente as coisas mais legais acontecem dessa forma. É verdade. E por isso que a gente decidiu tipo, ah não, vamos ficar. A gente foi genuinamente convidado pra ficar, então acho que vai ser legal. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É porque tava gritando lá e eu não queria... E é duas, né? E a minha filha é duas gritando. Então bora ali que eu vou ver se eu acho meu filho e eu peço que ele leva pra cima. É isso aí. 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 É. É isso aí. Qual que é a história do Pau Brasil? É isso aí. 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 Fala parâmetro. Ele contava na escola lá pra gente. Ele contava chorando com o avô dele. Eles fizeram o avô dele de cavalo. de cavalo eles fizeram a voa dele, ele contava chorando essa história, lá em Coroa Vermelha na escola e ele fazia todo mundo chorar porque ele contava o massacre todinho que teve em Barra Velha você vê que eles andaram tanto que de Barra Velha ele sopa a Coroa Vermelha e ele contava chorando nessa época ele tinha uns uns 40 e poucos anos ele contando pra gente e ele já contando a história dos antepassados dele que eram avô e avó que ficaram vivos pra contar a história e aí eles fizeram aquela guerra toda os índios se espalhou e foi índio pra Vale Verde foi índio pra Coroa Vermelha veio índio pra cá pra Porto Seguro foi índio pra Itamaraju que tem Tupinabá, tem um bocado de índio espalhado pra lá entendeu? e foi nessa época que os índios se espalhou por causa desse massacre que teve em Barra Velha porque os indígenas de Porto Seguro eles moravam na Barra Velha que é a primeira aldeia que eles falam aldeia mãe a gente fala aldeia mãe que a aldeia mãe foi a primeira aldeia a minha avó ela foi achada por cachorro porque as índias que fugia grávida muitas índias que fugia grávida aí no meio do caminho né tinha vontade de parir aí ele mesmo ela paria ele mesmo ela deixava porque ela tinha que sair correndo correndo desses entendeu? dos policiais entendeu? aí por isso que falam assim ah foi achado de cachorro não sei se você já viu essa história muitos indígenas falam ah minha avó foi achada de cachorro eles falam vou pro carro é disso testando esse som? sabe o que que é isso? asfaltinho olha a felicidade aqui ó haha haha haha